Oi gente, tudo bem? Meu Deus, que saudade! Quanto tempo! Como é que vocês estão? Tá todo mundo em paz, né? Chegando aí o finalzinho do ano. Então, gente, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deem o seu likezinho e vamos retomar esses vídeos aí. Ah, uma coisinha. Antes da gente começar o vídeo, tem um recadinho pra você, tá? Então, assistam, mas vai fuçar no site da Feita Sem Fita só depois, tá bom? Quando acabar o vídeo. Vamos lá! Oi gente querida que me acompanha. Eu peço licença pra vocês, um minutinho, pra gente sair um pouquinho do assunto dos vídeos e eu quero falar pra vocês por que é que uma psicóloga tem uma linha de roupas. Eu acho que vocês já viram, né? Da Feita Sem Fita. São seis peças muito estilosas, muito legais, muito lindas, que são as roupas que eu uso. Não tem nada de novidade, são as roupas que eu sempre usei. A Solange da Feita Sem Fita é minha estilista há mais de dez anos, assim, nem tinha ainda a Feita Sem Fita, sabe gente? E eram umas roupas muito confortáveis e muito estilosas. E nas gravações do Caso de Família ou mesmo nos vídeos do canal, muitas mulheres me perguntavam, gostavam das estampas, gostavam, né, do modelo. Então, a gente conversando, né, porque a Solange sempre foi muito preocupada com a autoestima da mulher, que é o que eu trabalho em todas as minhas plataformas, né? Em empoderar as mulheres, que elas se sintam bem. E são roupas amplas, gostosas, que têm um caimento muito legal. E eu usava as roupas estando mais magras, estando mais gordas, né, que eu sempre oscilei no meu peso. Então, é uma roupa que cai muito bem e é muito gostosa. Então, eu gostaria que vocês dessem uma fuçada bem interessante no site deles, da Feita Sem Fita, onde vocês vão achar todas as roupas que eu uso, além das roupas da minha coleção, tá bom? Então, esse era o recado que eu queria dar. Muitos beijos pra vocês, gente! Até mais! Ai, como às vezes é difícil encarar a realidade, não é mesmo, gente? Quantas vezes a gente vai deixando rolar relacionamentos, que muitas vezes são relacionamentos só pra gente, pro outro não, né? Aí, a gente vai arrumando motivos pra esperar mais um pouco. Quem sabe ele muda ou ela muda, né? Ela deve estar com problemas ou tem algum trauma. Ou é só o jeito dele. Ou ele não quer demonstrar que me ama e que quer ficar comigo, porque ele tem medo de sofrer. A ex dele também não dá sossego. Ele não me assume porque tem receio que eu pegue no pé dele, como a ex faz. Enfim, são muitas as desculpas que nós arrumamos pra continuar com quem gostamos. Seja por amor, por capricho, por orgulho ou por carência. Mas olha aqui, gente, vamos olhar essa situação de frente, né? Como saber qual é a hora de colocar um ponto final no que te faz sofrer, no que te faz sentir insegura e muitas vezes humilhada? Então, existem atitudes que vão minando o relacionamento da gente, não é assim? A pessoa, seja homem ou mulher, ela vai tendo atitudes que te desgostam, né? E quando você fala a respeito daquilo, ao invés da pessoa abrir o jogo, jogar limpo, falar a verdade, ela fica dando desculpas, diz que você tá confundindo as coisas, que é impressão sua, que você tá chata, que você vê coisa onde não existe, que você cobra demais, né? Que você que o está afastando com essas cobranças, né? E por aí vai. E isso vai te deixando triste, insatisfeita, com aquela sensação de perda. Pessoas que vivem relacionamentos abusivos também têm muita dificuldade em perceber e reconhecer esses sinais. Mas a gente nem precisa ir tão longe. Pessoas que vivem relacionamentos infelizes, muitas vezes também não percebem as ciladas, né? Então vamos ver alguns comportamentos que denunciam que o relacionamento acabou ou que está no fim, tá? Então a relação, gente, fica muito ruim quando o seu parceiro ou parceira não fazem mais questão de superar os conflitos que aparecem, sabe? Eles vão empurrando com a barriga, eles não conversam a respeito. E basta você tocar no assunto que a pessoa espana. Ela fica nervosa, diz que já não aguenta mais a tua insistência, a tua insegurança e que desse jeito não tá dando mais, né? Esse comportamento, essa reação, além de não resolver o impasse, ela te faz engolir a dor, o choro, por medo de estar pondo tudo a perder. Quer dizer, você ainda acha que a culpa é sua e que está pondo tudo a perder. Então entenda que relacionamento é feito por duas pessoas, não é assim? Você não acha estranho só um ter sempre a culpa de tudo? Ser sempre o que está errado? A gente precisa se questionar a respeito das coisas, né, gente? Outro motivo pra sair de um relacionamento é quando a pessoa nunca está disponível pra você. No começo era aquela beleza, na fase da conquista, da sedução, mas depois foi dando aquela esfriada, né? A pessoa não responde mais as mensagens quando recebe ou demora muito pra responder. Ah, eu não vi, eu tava dormindo, eu tava trabalhando, né? Então, parece também que ela vem te encontrar por obrigação e sempre tem motivos pra ir embora mais cedo. Relacionamentos abusivos, então, nem se fala, né, gente? Você se sente constantemente humilhada, tudo deixa a pessoa nervosa ou agressiva, tudo que você faz. Ela grita com você ou pode até te agredir fisicamente. Essa é uma situação que ninguém deve tentar se acostumar, dar um tempo pra pessoa mudar, né? Pessoas que não controlam o seu próprio temperamento e ainda te culpam por isso, por favor, né, saia correndo. Porque esse tempo que você dá na esperança de mudança é entendido como um alvará pra continuar e piorar. Então, fique muito atento a isso. Outro motivo pra sair fora é o excesso de ciúme. Existem pessoas tão carentes que enxergam isso como amor. Mas o ciúme excessivo não é amor, é controle. Quando você se dá conta, você não pode trabalhar, você não pode ter amigos, usar as roupas que você gosta, sair sem ele, né, você tá entupida de filhos e não pode nem passar um batom vermelho. Tudo isso, sabe por quê? Porque ele te ama demais. Existem vários outros comportamentos que levam ao término, como não fazer mais carinho, nem a sós, nem em público, né? Não querer mais frequentar reuniões na sua família. Fazer hora extra, muita hora extra. Sair bastante com os amigos e sem você. E a tua intuição te mostra tudo isso, mas você ignora, né? E pra citar mais uma ainda, que é quando você percebe o seu parceiro ou parceira atentos a outras pessoas. Buscam outras pessoas com um olhar. E isso pode até estar acontecendo com você também, né? Você começa a olhar seu colega de trabalho ou um amigo com outros olhos. O coração bate mais forte, mas você nega pra si mesmo ou pra si mesmo. Ou até tem um caso, mas não quer largar o parceiro de tanto tempo. Esses sinais mostram, gente, no mínimo, que você precisa parar e avaliar o que é que tá acontecendo, né? E o que é que você tá sentindo também. Porque, olha, gente, relacionamentos começam, terminam, recomeçam o tempo todo. E o mais importante é que eles sejam reais e recíprocos. Não dá pra se forçar a ficar com alguém e muito menos forçar alguém a ficar com você. Isso não tem sentido, né? Desentendimentos acontecem, distanciamentos às vezes também. Mas se o relacionamento é saudável e existe amor, respeito e consideração, o casal vai fazer de tudo pra resolver aquela situação. Mas se você se sente sempre infeliz, sente que algo tá errado, que nada muda, aliás, só piora, talvez seja hora de colocar um ponto final nesse relacionamento. A maior dica é quando você mais chora do que ri, quando os momentos bons são bem poucos, perto dos momentos de crise, de conflito e de inseguranças. É só prestar atenção ao invés de fingir que não tá vendo. Certo, gente? Estamos combinados? Então tá bom. Um grande beijo pra vocês, assistam aos anúncios pra ajudar o canal e até o próximo vídeo.